O Inova Empresa investiu no ano passado 15 bilhões de reais para aumentar a competitividade das empresas brasileiras. Outras prioridades do governo para este ano são os programas nuclear e espacial. Sobre esses assuntos eu converso para o programa Avanço e Desafios com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup. Ministro, muito obrigado pela participação aqui no programa Avanço e Desafios. Qual que é a política de ciência e tecnologia que está sendo colocada em prática pelo ministério no país atualmente? Olha, a política de ciência e tecnologia e inovação do governo, ela contempla duas grandes coisas. Uma é a capacitação em infraestrutura para a gente ter condições de gerar conhecimentos novos, gerar novas ideias. E a outra linha é de como nos capacitarmos, nos habilitarmos a utilizar esses novos conhecimentos no sistema produtivo, nas atividades de governos para resolver problemas, por exemplo, de serviços que são de importância para o governo e que tem que ser qualificado em termos de novas tecnologias, novos equipamentos e tudo isso. O programa Inova Empresa tem o objetivo de aumentar a competitividade das empresas brasileiras? O programa Inova Empresa, que foi lançado pela presidenta Dilma no ano passado, é um programa de governo, que é, vamos dizer assim, operado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, mas tem a participação de 11 outros ministérios. Ele visa o que? Ele visa, vamos dizer assim, levar a inovação para estimular o aumento da competitividade da empresa brasileira do sistema produtivo nacional. Então, ele está naquela segunda categoria que eu falei, de como usar os novos conhecimentos científicos para desenvolver a capacidade produtiva do país. É um lado utilitário da ciência. Esse programa, ele teve uma dotação, fizemos uma engenharia financeira com a participação de vários fundos, vários ministérios e ele estabeleceu uma meta de usarmos 32 bilhões de recursos de crédito ou de subvenção econômica ou de participação acionária em empresas para ser repassados a projetos de inovação nas empresas. Então, ele atua usando esses instrumentos e nós temos tido um grande sucesso aí, está certo? Porque nesse primeiro ano, que foi de maio para cá, nós já investimos, já comprometemos desses 32 bilhões, já aprovando projetos, comprometemos a metade deles, que dá a ordem da metade deles, que é 15 bilhões de reais. E quais resultados o senhor poderia destacar em termos de inovação nas empresas? Olha, as empresas que querem inovar, elas têm que ter financiamentos para desenvolver esses projetos de inovação. Esse projeto, um projeto de inovação, de gerar uma nova, incorporar uma nova tecnologia, gerar um novo produto para a empresa operar no mercado, eles têm grandes riscos. Você pode começar com uma ideia de desenvolver um produto que ele não se viabilizar. O risco é maior que a atividade normal das empresas. Então, em todos os países do mundo, o governo participa também desses riscos junto com os empresários. Esse é como se caracteriza esse projeto. É uma parceria do governo com o sistema produtivo nacional no desenvolvimento de projetos de inovação. As empresas vão se beneficiar desenvolvendo capacidade de competição no mercado global, utilizando produtos próprios, que é a maneira, reconhecidamente, que é mais eficiente para a empresa ganhar capacidade de competir. Produtos, não só produtos, mas também novos procedimentos, novos serviços que podem ser desenvolvidos também, a partir de novas ideias. Ou seja, é um programa que estimula a incorporação do conhecimento na atividade econômica. Isso é, vamos dizer assim, o paradigma da sociedade do conhecimento, que é a sociedade que nós estamos vivendo hoje. A outra vertente da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação é o investimento em infraestrutura. O Fundo Setorial de Infraestrutura investiu no ano passado 420 milhões de reais. Como que está sendo este investimento? Qual que é o retorno deste investimento? Veja bem, tem dois tipos de infraestrutura. Uma é a infraestrutura, nós estimulamos a geração de infraestrutura em instituições brasileiras, que compõem, vamos dizer assim, a base de geração de conhecimento, que são as universidades, os institutos de pesquisa. É ali que a gente investe para ajudar essas entidades, essas instituições, essas universidades, esses institutos, ou mesmo empresas, a desenvolverem as suas infraestruturas. Nós somos parceiros delas e investimos a fundo perdido. Esse fundo de investimento em infraestrutura, o CT Infra, é dinheiro não retornável. Todo ano a gente tem uma... Ofertamos recursos para... E selecionamos projetos para a utilização desses recursos. Mas a gente também tem outras iniciativas diretas na geração de infraestrutura. Por exemplo, na área nuclear, nós estamos envolvidos no desenvolvimento de uma grande infraestrutura, que é a construção aqui no Brasil de um novo reator nuclear. Porque a grande utilização, dado o caráter pacífico, previsto na Constituição, que o programa nuclear brasileiro tem que contemplar aplicações pacíficas, O grande, um dos grandes itens, um dos grandes objetivos do nosso programa é a questão de radiosótipos a ser utilizados na medicina nuclear, contra câncer e várias outras doenças. Nós somos um instituto, IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas de São Paulo, que está sob a supervisão do Ministério. Ele é responsável, existe uma farmácia nuclear lá, que é responsável pelo fornecimento de 95% de todos os radiosótipos dos hospitais brasileiros. Então, é uma atividade muito importante. E nós estamos chegando ao limite da nossa capacidade. Então, temos um projeto de desenvolvimento, esse novo reator vai gerar novos radiosótipos, mais, vai ter maior capacidade de produção, que vai ser utilizado por essa farmácia nuclear. Está certo? Isso é também investimento de infraestrutura que a gente faz diretamente. É investimento direto do governo. Então, esse projeto é um projeto de infraestrutura, é um projeto grande, é um projeto de 850 milhões de reais, que está em pleno desenvolvimento. Nós estamos já, vamos começar a obra agora já, daqui a um ano. Todos os projetos de licenciamento ambiental, de projeto básico de engenharia, está tudo pronto. E, a partir de um projeto executivo, nós vamos licitar e contratar as obras. Então, isso também é um investimento direto que a gente faz em infraestrutura. Tem outros exemplos também. Por exemplo, na área espacial, nós temos toda uma infraestrutura de apoiar as indústrias que participam no desenvolvimento de sistemas espaciais, dentro do programa espacial brasileiro. O senhor estava comentando agora há pouco a questão da infraestrutura, investimentos em infraestrutura, e citou o programa espacial brasileiro. Quais são as metas para 2014, para esse ano, dentro do programa? Olha, esse programa básico, que é o ProInfra, que a gente chama aqui, que é um programa que a gente disponibiliza recursos para uso geral nas universidades, nós vamos, novamente, todo ano a gente faz um edital e disponibiliza recursos para esses investimentos. Esse ano também vai ter edital nessa linha aí. Agora, eu quero acrescentar, eu estava acrescentando, já dando exemplo aí na área nuclear e espacial, que a gente tem outros investimentos em infraestrutura em paralelo. Um grande exemplo também, investimento em infraestrutura, é o projeto desse CEMADEM, Centro de Monitoramento Ambiental para alertas de desastres naturais. Isso é fundamental, tem uma implicação direta na vida das pessoas. A gente até viu, no final do ano passado, começo desse ano, o quão fundamental ele é. Sim, e vamos dizer assim, a ação dos órgãos que intervêm, que ajudam a resolver esse problema de remoção de populações e tudo isso, depende desses alertas, depende da agilidade e da qualidade desses alertas. Pois bem, nesse ano que passou, nós tivemos um grande impulso, vamos dizer assim, na infraestrutura para dar alertas de grande qualidade. Nós instalamos aí pluviômios em todo o Brasil. Mais de 1.500. É, na hora de mil pluviômios automáticos, que estão ligados automaticamente ao CEMADEM, à estação central do CEMADEM, e mais de 500 que são pluviômios operados pelas comunidades que vivem nessas áreas de risco, que estão mapeadas aí pelo nosso programa aí de monitoramento, alerta e intervenção nessas questões aí de desastres naturais. Então, isso tudo é infraestrutura, está certo? Tem infraestrutura para pesquisa, que é essa inicial, para capacitar as universidades a fazer pesquisa, e infraestrutura para a gente prestar um serviço de qualidade para a população. É uma iniciativa de governo essa questão do programa aí de monitoramento, e alerta e intervenção para mitigação desses efeitos aí, desses desastres naturais. É aí que a população vê, nesse tipo de serviço, está certo? Quão importante é que a atividade de ciência e tecnologia para o país. Um uso prático no dia a dia. No dia a dia. E os empresários veem a importância num programa como o Inova Empresa, por exemplo, que coloca à disposição deles, está tendendo recursos para eles desenvolverem os seus próprios programas, as suas próprias iniciativas na questão, a sua própria qualificação como empresas competitivas. O senhor estava falando sobre os investimentos no programa Nuclear Brasileiro, mas também o Brasil desenvolve com a China uma parceria de 30 anos no programa Espacial. Como que vai ser essa parceria neste ano? Olha, esse programa Espacial é o principal componente, esse programa com a China é o principal componente do nosso programa Espacial. E a gente tem muita tradição, como você bem observou, na cooperação com a China. Ele prevê a construção de satélites de observação da Terra. Satélites que servem, por exemplo, para fazer monitoramento das queimadas, do desmatamento na Amazônia. É muito importante a utilização das imagens, desse tipo de imagens, para a gente prestar esse serviço aqui também. Nós já lançamos e operamos três satélites desses, que já, vamos dizer assim, venceu o prazo de validade. Então, nós estamos agora no esforço para lançar o quarto satélite. E nós agora, em dezembro, tivemos um acidente no lançador, que é um lançador chinês, e não tivemos sucesso em colocar em órbita esse quarto satélite. Então, nós estamos agora, vamos para 2014, a ideia é recuperar as consequências desse acidente, estimulando bastante a construção desse quarto satélite. E teremos todas as condições de fazer um novo lançamento, e queremos que tenha um maior sucesso, no final desse ano de 2014. Em novembro, dezembro, nós estaremos lançando esse quarto satélite, e dando continuidade a esse programa de monitoramento dessas regiões estratégicas para o Brasil, como essa região amazônica. O que o senhor pode falar para a gente sobre o programa TI Maior? TI Maior é um programa muito interessante da nossa atividade aqui, e ele serve para estimular, basicamente, está muito voltado para a estimulação, vamos dizer assim, de levar o conhecimento para as empresas. São vários os itens, os vários subprojetos em que ele atua. Um eu daria destaque, por exemplo, ao Startup Brasil. O Startup Brasil, ele apoia jovens empreendedores a desenvolverem projetos industriais, projetos empresariais, a partir de conhecimentos novos que estão gerados por eles. Essas startups já são abrigadas em empresas mães, empresas que são as chamadas aceleradoras, que colocam, criam um ambiente para eles desenvolverem esses novos produtos deles já em um ambiente dentro do mercado, está certo? Porque as empresas operam no mercado. E nós acabamos de selecionar agora, no ano passado, 100 empresas, startups, que nós vamos apoiar. E vamos desenvolver trabalhos junto de 10 aceleradoras também escolhidas. Então, nós investimos recursos aí, da ordem de 100 milhões de reais, nessa atividade que nós reputamos de muita importância. Outra coisa é o seguinte, é a capacitação de mão de obra no Brasil. Você sabe que essa área de tecnologia da informação, existe uma grande deficiência de mão de obra capacitada. Então, em cooperação com associações representativas da área de TI no Brasil, nós desenvolvemos esse programa de treinamento. E no ano passado nós tivemos o maior sucesso. São cursos online, trabalhando com conteúdos que são desenvolvidos pelas próprias empresas, são sugeridos pelas próprias empresas. Portanto, que o jovem, ao terminar esse curso, ele já entra direto, já tem um emprego imediato. E nós capacitamos aqui, graduamos 103 mil jovens no ano passado nessa atividade. Eu acho que é uma atividade de grande sucesso. Outro item, me permite só concluir aqui, que nós temos tido sucesso nesse programa de TI maior, é na atração de iniciativas de empresas reconhecidas internacionalmente, que operam no mercado brasileiro, para eles instalarem centros de pesquisa e desenvolvimento, centros de geração de novos produtos aqui no nosso país, usando mão de obra brasileira, ofertando, por exemplo, emprego de grande qualificação. Nós tivemos sucesso na atração de quatro grandes empresas desse setor no ano passado. Um investimento de 15 milhões, investimentos públicos, e os privados, nossos parceiros privados, essas quatro empresas, nesses empreendimentos estão investindo 650 milhões. Então, esse tipo de parceria público-privada é crucial nessa questão que eu coloco desde o início, que é da importância do lado utilitário da ciência. Como usar o novo conhecimento para gerar novos negócios, novas oportunidades de desenvolvimento de empresas. Ministro, qual é a relação do Ministério com a comunidade científica? As políticas do Ministério voltadas para a comunidade científica e para as instituições que realizam as atividades de ciência e tecnologia nesse país se dão através da execução de programas naquela linha que eu falei inicialmente de promover a expansão e a qualificação da base de geração de conhecimento. São dois elementos, grandes elementos que tem. Um é o seguinte, financiamento de novas infraestruturas laboratoriais. Segundo, qualificação de pessoal, através do estímulo financeiro, com bolsas de estudos ou de atividades científicas para esses profissionais. Então, nós temos uma série de... Aquele programa, por exemplo, Esse edital que a gente faz todos os anos para financiar a infraestrutura é para qualificar a infraestrutura. A infraestrutura laboratorial. Mas nós temos também programas importantes de bolsas, que vão desde bolsas de iniciação científica, jovens estudantes de graduação, bolsas de pós-graduação, mestrado, doutorado, e bolsas de produtividade científica. E também bolsas RAE, chamada. É uma linha de bolsas que a gente oferece financiamento à atividade de pesquisa dentro das empresas também. Então, essas atividades são, vamos dizer assim, operadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o nosso braço executivo para essas atividades aí. No ano passado, em 2013, por exemplo, o CNPq abriu 80 editais para atender os mais variados projetos nessa área. Desde essa linha aí de estímulo à expansão laboratorial, como é o estímulo à pesquisa. Enfim, tem um... O orçamento do CNPq, vamos dizer assim, é que caracteriza o quanto a gente está investindo nessas áreas. Nesse apoio da ciência e tecnologia, das atividades de produção de pesquisa. E o orçamento do CNPq tem sido crescente. Crescente. De todos os anos, nos últimos 10 anos aí, ele não para de crescer. Tem sido diversificado, porque ele faz muitas parcerias, ultimamente tem feito muita parceria com outras instituições. Por exemplo, o Ministério da Saúde quer estimular, tem lá um departamento para estimular a pesquisa científica voltada para a saúde no Brasil. Ele faz alianças com o CNPq. Investe parte dos recursos, o CNPq investe em outras partes, e o CNPq constrói um edital para chamar projetos e propostas nessa linha de atividade, assim como muitos outros ministérios. Com o Ministério da Educação, por exemplo, tem o Ciência Sem Fronteiras. O Ciência Sem Fronteiras, nós temos uma participação boa no Ciência Sem Fronteiras. É uma parceria, ele é executado pela CAPS, é um programa da presidenta Dilma, ela que teve a iniciativa de criar esse programa, e é executado pela CAPS, na base de 60% mais ou menos, e pelo CNPq, que é esse Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é do nosso ministério. E a gente divide as responsabilidades na execução desse programa. Esse programa consiste em mandar para o exterior jovens brasileiros que vão se aperfeiçoar lá, tanto na área de graduação, com estudantes de engenharia, de ciências naturais, vão para lá durante um ano do seu curso, eles interrompem aqui no Brasil um ano do seu curso, vão lá, fazem curso em universidades, estão associadas à universidade onde eles são alunos aqui, e voltam para cá com uma outra visão, com essa visão moderna da ciência, dessa visão que a ciência dá uma grande colaboração, que existe nos países mais desenvolvidos, dá uma grande colaboração na questão da qualificação das empresas, na prestação de serviços de alta qualidade por parte das agências governamentais. Na própria proximidade entre a universidade e as empresas. É. Inclusive as empresas, tem várias empresas brasileiras e organizações empresariais, que também financiam parte desse programa Ciências Sem Fronteiras. E essas empresas, algumas internacionais, inclusive, eles financiam também, quando mandam um estudante no Ciências Sem Fronteiras, eles também criam oportunidade desses estudantes estagiarem ou em laboratórios de pesquisa das empresas no exterior ou nas próprias plantas industriais. Tem muitos exemplos aqui de estudantes que vão para o Ciências Sem Fronteiras e depois executam, realizam estágio nessas empresas. Isso é exatamente o que o Ciências Sem Fronteiras objetiva, que é mostrar, abrir a cabeça dos jovens estudantes para esse novo mundo, que é o mundo da sociedade do conhecimento, a sociedade da inovação e que todas as atividades econômicas e de serviços qualificados, elas são desenvolvidas com muita utilização da ciência. Eu gostaria de falar com o senhor agora sobre um outro assunto, a segurança cibernética. Neste ano, no fim de abril, o governo brasileiro vai sediar um encontro sobre este assunto. O que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está fazendo nessa área? Nós trabalhamos aí em duas linhas. Uma linha, que é a nossa responsabilidade direta, que é a questão da tecnologia. Nós entendemos que segurança de rede, segurança de cibernética, especialmente nas redes de comunicação, no armazenamento de informação, no processamento dessas informações, eles são tecnologia fundamental. Sem tecnologia, você não se qualifica para evitar, por exemplo, essas questões de espionagem e tudo isso. Sem tecnologia para desenvolver sistemas criptográficos, por exemplo, que você protege essas redes, você não se qualifica. Então, ciência e tecnologia é vital aí. Nós temos a responsabilidade de estimular o desenvolvimento nessas áreas. E temos isso. Nós temos programa, no programa TI Maior, no especial nesse ecossistema, segurança cibernética, nós temos financiamento de atividades, jovens empreendedores, para desenvolver sistemas que protegem, deem segurança à operação dessas redes. Um outro nível, nesse nível aí de mais, da governança da internet, que quando coloca esse problema de espionagem, coloca uma questão seguinte, da governança, como é que você governa para evitar esse tipo de interferência. Então, nós temos um belo sistema aqui no Brasil, que é um sistema multissetorial. Ele, como a internet é uma ação coletiva, ela é desenvolvida coletivamente por vários participantes, nada mais justo que na governança você incluir todos os setores para decidir sobre o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o que tem que proibir ou não proibir. Nada melhor do que incorporar todos esses sistemas. E nós temos aqui um sistema que é elogiado internacionalmente. É o Comitê Gestor da Internet. Esse comitê gestor, que é presidido pelo nosso secretário de Política de Informática, ele tem a participação de conselheiros que vêm do mundo empresarial, vêm do governo e vêm da academia. Então, quando a presidenta Dilma prega uma governança democrática para a internet, ela está, no fundo, dizendo isso, que nós temos que trazer para governar a internet, para estabelecer padrões de atuação dos vários componentes, trazer esses vários segmentos. é uma governança compartilhada pela sociedade. E na visão do senhor, o que vai significar a aprovação do marco civil da internet que está no Congresso Nacional? Esse marco civil, de certa forma, ele consolida, está entendendo? Essa experiência brasileira. Então, nessa conferência que nós estamos organizando, que vai ter participação ampla de muitos países, inclusive dos Estados Unidos, nós vamos discutir isso, vamos trazer essas propostas, para que a nossa experiência seja considerada nas decisões sobre a governança global da internet. Agora, o senhor não considera que, enquanto os dados da internet brasileira, por exemplo, necessariamente passarem pelos Estados Unidos, é muito complicado construir uma rede ampla de segurança aqui no Brasil? Não, certamente isso aí é um ponto fundamental. Que toda a infraestrutura de hardware, por exemplo, nós temos que desenvolver aqui no país. Está ligado ao lado tecnológico. Nós temos que estimular também a construção desses equipamentos aqui no país. Pode levar algum tempo, está certo? Nós temos que inicializar isso aí. E as comunicações internacionais também. Cabos submarinos. Nós temos que ter cabos submarinos com outras alternativas, além de passar pelos Estados Unidos. Passar para a Europa, passar direto aqui na África, nos ligando aqui com a Ásia, está certo? Isso tudo tem que ser considerado. Eu quero lembrar que, nos 1800s, no século XIX, o barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza, foi um grande empresário desse país, ele já, a empresa dele, construiu um cabo submarino do Brasil e Europa, para telégrafo. Está certo? Por que não pensar em construirmos, associarmos aí com empresários europeus e asiáticos, para também desenvolvermos outras possibilidades aí de comunicação com o mundo? Ministro, muito obrigado pela participação do senhor. Eu conversei com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup. O programa Avanço e Desafios está disponível no nosso canal no YouTube. Continue na NBR TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza O que é isso?